Anduin Ring contra Hexar! Que a caçada comece! A luz trará a vitória! Tem alguém ferido? Me abraçar! Cliquez! Vai no botão! Pode ser o c Curso do Man. Começam! Você pode ir para o local que você faz! Você pode ir para o local que você faz com sua linha? Não precisa! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou pensando... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Minhas desculpas. Estou pensando... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Coloque essa maçã na sua cabeça. O tempo passa depressa. Tchau, tchau. Minhas desculpas. Vou caçar você. Tchau, tchau. Vou mostrar a eles. Vou mostrar a todos eles. Vou mostrar a todos eles. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou soltando os cachorros. Minhas desculpas. Vou caçar você. Não passou nem perto. Coloque essa maçã na sua cabeça. Ao meu lado! Não! Bem-vindo! O poder é fluir. Vou caçar, vou caçar você! Ao meu lado! Bem chocado! O que é isso? 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 Malfurion contra Garrosh Vitória ou morte Tenho que proteger a natureza O LUNA, guie minha lança Atenção 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 Pela vida sopagem Pela vida sopagem Atenção Deixe que a dor fale com o mundo. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Onde devo atacar? Bota fogo! Pela vida, sofá! Beijo, cara. Vou esmagar você! Me dá aquela chave de arco voltaico! Sangue e saque! Pela vida selvagem! Preciso proteger a neva! Vota fogo! Vota fogo! Gul'dan contra Garrosh! Vitória ou morte, sua alma será minha! Vota fogo! A CIDADE NO BRASIL 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 Hum, será que... Tem que escolher! Tem que escolher! Eu vejo você! Isso foi um erro! Faixa, faixa, oh God! Hum, será que... Tem que escolher! Será que... Atacar! Em frente! Saudações! Hum, saudações! Eu corro a morte! Tchau! 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 Tchau!